Menina, minha menina Minha vida já mudou Depois que te conheci Minha vida já mudou Depois que te conheci Menina, esse teu olhar Confesso, mexeu comigo Menina, esse teu olhar Confesso, mexeu comigo Ao terminar este baile Preciso falar contigo Ao terminar este baile Preciso falar contigo Vivo cantando no mundo Procurando um bem querer Vivo cantando no mundo Procurando um bem querer Lá em casa tem quase tudo Só está faltando você Lá em casa tem quase tudo Só está faltando você Até meu amigo Jairinho no baile Vai lá, foi tirar aquela encarnada Lá, veja só Cordeona, minha cordiona Vai chorando de saudade Cordeona, minha cordiona Vai chorando de saudade Preciso desta morena Pra mim ter felicidade Preciso desta morena Pra mim ter felicidade E pra fechar Tá chegando o velho milogueiro Vai soltar o anuquilão Mas foi direto na copa Se antes foi tomar uma graça Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau